Jogados 43 e 30, etapa inicial, o Coringão tem falta Pela direita tomando posição, Leandro Silva Levantou lá dentro, Marcelo de cabeça GOOOOOOOL É do Corinthians, Marcelo Zagueirão Veja aí, cabeceiro bonito do ângulo, sem chances para Sérgio O Corinthians sai na frente do Morumbi Corinthians 1, Palmeiras 0 Ele comemora com a torcida, as bandeiras tremulando no Morumbi Marcelo, Corinthians 1, Palmeiras 0, é vantagem no primeiro tempo João Paulo Araújo vai pedir a bola, vai terminar a etapa inicial O Corinthians vira na frente do Verdão Sem contar com as presenças dos artilheiros Viola e Evaí que estão contundidos Corinthians e Palmeiras fizeram um primeiro tempo sem grandes jogadas individuais Se no gramado o jogo não estava muito movimentado Na arquibancada a torcida corintiana se agitava pedindo a entrada de Neto Vocês estavam gritando pela volta do Neto, é para voltar? Lógico, o da craque tem que voltar, tem que estar jogando o craque Merece porque esse jogo está adequado para o Neto jogar Não faz para nós fazer o segundo gol e ganhar sossegado Está começando o segundo tempo Está ali Bobô Com ele a Dio, o Corinthians rola a bola para a etapa complementar no Morumbi Henrique Aí abertura para o Elias Tomando posição, Mazinho Zinho bateu de pé esquerdo E aí vem o Timão, Paulo Sérgio, Moacir Transa bonito, toca bela o Corinthians Tupanzinho para Bobô Está o Edigo Baiano, carimbou, voltou para ele A bola desviada, vai entrar Gol do Corinthians Chutou Bobô, Edigo Baiano fez um alto gol Jogou para suas próprias malhas É o Corinthians ampliando o placar Dois para o Timão Zero para o Palmeiras no Morumbi E o Bobô sai comemorando mais um gol no Campeonato Paulista O Bobô comemorando com o Tupanzinho, com o Marcelo e a festa da Fiel O Corinthians vai desbancando o líder isolado do Campeonato Paulista Para buscar a sua vaga à próxima fase Adil, dali que bela jogada do Adil Encarou, tocou para Paulo Sérgio, pode sair o gol do Corinthians Bateu para o gol Gol Corinthians Bobô tocou com o açúcar para Paulo Sérgio Desviar na saída de Sérgio É o terceiro gol goleada do Corinthians Corinthians 3, Palmeiras 0 Aí a festa no Morumbi Renda recorde de 8.506.000.000 de cruzeiros 90.357 espectadores No maior estádio particular do Brasil A torcida do Corinthians deita e rola em cima do Palmeiras 3 a 0 ao placar Vai terminar Final de jogo do Morumbi Um jogo como outro qualquer É importante que a gente continue na ponta E vamos conquistar esse ponto esse que é o mais importante Vitória sobre o Palmeiras Já dá para pensar em disputar o ponto de bonificação? Não dá Nós temos ainda alguns jogos a conquistar Algumas vitórias a conquistar Estamos mais próximos do líder Continua sendo o Palmeiras Obrigado